Salve, amigo da democracia! Como prometido mais cedo, eu trago pra você aqui os vídeos exclusivos para o nosso canal das manifestações que ocorreram hoje, neste sábado, em Brasília, contra o presidente Jabuti Chifruda em cima do poste. Essas imagens foram mandadas pelas excelentíssimas apoiadoras do nosso canal, a Rama e a Rosane Maia. Eu vou mostrar pra você os vídeos que elas gravaram e também um outro vídeo mostrando a passeata de carros e as pessoas. Mas antes, é claro, vou pedir pra que você verifique se ainda está inscrito no nosso canal, se você ativou o sininho pra receber notificações, se você comentou aí o que você acha desse governo Bolsonaro, clicou no like como se não houvesse amanhã e compartilhou nas suas redes sociais. Se você quiser ajudar mais ainda o nosso trabalho, você pode também assinar o canal por valores a partir de R$3,00, porque assim você financia todos os nossos projetos aqui no YouTube, beleza? Vai ser o seguinte, um dos vídeos dá pra te mostrar com áudio perfeitamente, você vai ver os carros, você vai ver o buzinaço. Agora, outros três vídeos foram gravados com música, música do Chico Buarque, inclusive, apesar de você, amanhã há de ser outro dia, fazendo uma referência a essa coisa que interinamente ocupa a presidência da República. No entanto, eu não vou poder reproduzir o áudio desses vídeos, porque você sabe que o YouTube bloqueia músicas. Por consequência, você não vai poder ouvir o buzinaço em três desses vídeos. Mas eu vou aproveitar e vou ler pra você os dados da matéria que saiu agora, no UOL Notícias, enquanto você vê as pessoas nos vídeos, beleza? Vou começar então aqui, sem mais enrolações pro momento, com o vídeo que dá pra você ouvir o buzinaço. Fora, jabutiche fruto! Deixa eu aumentar um pouquinho aqui pra você. Carreata em Brasília. Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Olha aí, esse carro vale, esse carro contra, olha o tanto de carro aí, contra Bolsonaro. De agora em diante, eles vão comer o fascismo que ajudaram a plantar os países, bandeiras, manifestações. Olha a bandeira do Lula, pra quem gosta, fora Bolsonaro. Vamos juntos arrancar o Bolsonaro do Palácio do Palácio do Palácio. Chega de atraso. Chega de retrocesso. Chega de atraso. Chega de atraso. Mas eu acho que isso não atrapalha. Nós não queremos morrer. Não queremos agirar. Não queremos agirar. Manifestação duas vezes, três vezes maiores do que as que ocorrem a favor do jabutiche fruto. E que a gente sabe que são motivadas por eles mesmos. Motivada com o quê? Com faz-me rir. De agora em diante, eu vou passar pra você as outras que eu prometi, mas não vou poder deixar o áudio, tá gente? Eu vou trocar aqui, pra que eu leia o texto enquanto eu mostro pra você. Vamos lá. Daí tem aqui, ó. Também foi mandada por elas pra gente. E eu vou te trazer a notícia publicada pelo UOL. O grupo faz atos contra o governo Bolsonaro na área central de Brasília. Um grupo de dezenas de pessoas participa de um ato contra o governo Bolsonaro na manhã deste sábado, dia 13, na área central de Brasília. Informou a Polícia Militar do Distrito Federal. Parte dos manifestantes se reuniu no estacionamento da Funarte, Fundação Nacional das Artes, e desceu a esplanada dos ministérios em carreata rumo ao Congresso Nacional. Outro grupo se reuniu na Praça do Museu Nacional da República, na altura da rodoviária da capital federal. No local havia pessoas com bandeiras do PCO e um boneco inflável do jabuti chifrudo com as mãos vermelhas representando o sangue. O sangue que ele está ajudando a derramar das vítimas do Covid-19. Aí você vê imagens, enquanto eu estou lendo para você, da carreata que os nossos companheiros estão passando aí, vendo os carros ao lado. Note que em alguns carros existem cartazes de fora Bolsonaro, mas nem todos. Até porque é muito perigoso, como elas mesmas relataram, andar com os cartazes de fora Bolsonaro nas ruas. Você é hostilizado por alguns bolsonaristas que não tomaram a vacina antirrábica. Vou trocar aqui o vídeo para que você acompanhe de uma maneira semelhante, mas em uma outra perspectiva. Está aqui mais um vídeo mandado por nós, daquele carro de som puxando a carreata. Naquele primeiro vídeo ele já estava estacionado. Muito bem, seguem aí as manifestações. E eu vou passar para você aqui um take do último vídeo, tá bom? Deixa eu terminar aqui, mostrar o carro de som. E que a manifestação, inclusive, segue para além do carro de som. Vejam quantos carros estão aí enfileirados. E se o bolsonarismo gosta de carro, para mostrar que pobre também pode andar de carro, muito em razão dos financiamentos que aconteceram durante os governos Dilma e Lula, está aí o pobre de carro também. O que vale a gente, mas o bolsonarismo gosta de carro, está aí. A gente também vai de carro. É importante ressaltar que essas passeatas têm a característica de terem sido feitas de carro justamente para evitar a disseminação do Covid-19. Trago para vocês aí estas imagens gravadas em exclusividade para o canal Rony Teles. Você vê aqui do interior do carro das nossas apoiadoras, você vê aí o que eu penso ser a apoiadora Rama de costa, com a sua irmã pilotando assim, espero. Um abraço para vocês, muito obrigado pela companhia que vocês fazem aqui para o canal. Os apoiadores são quem salvam o nosso canal. Sem vocês não haveria canal Rony Teles nem hipótese alguma. Muito bem, meus amigos, são esses os vídeos que eu tinha para trazer para você. Agora você assistiu vídeos exclusivos do canal Rony Teles contra o Jabutiche Frudo em Brasília, que ocorreram nesta manhã. A gente segue trazendo mais notícias para você ao longo do dia. Não se esqueça, se você quer ajudar nessa causa, se inscreva no nosso canal que é de graça, ative o sininho para receber notificações, comente, curta, compartilhe. Assine o canal, assista dois vídeos aqui de mais cedo que eu vou deixar para você com muito carinho e aquele velho botão para você verificar se não está inscrito ainda no nosso canal. Beleza? Um abraço, até mais tarde. Fui!